Todo mundo feliz! Tudo de que tal é só felicidade? Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a revolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O seu fernando acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Tá bonito Só comemorar Já que você tá tão feliz Faz a festa Vai no samba E só comemorar Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Eu te partirei Tá bonito Só comemorar Só comemorar Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai de cama De camada Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Uma felicidade!